Presidente do Olimpique pressionado a vender Gerson. FIFA choca os argentinos ao colocar a apresentadora com o manto sagrado para trazer a notícia da classificação da Argentina. Temos ainda informações sobre Vitor Pereira que não começa a pré-temporada com os jogadores do Flamengo. Corinthians procurando Jorge Jesus e ainda o novo manto que vazou do Flamengo. Essas e outras notícias você acompanha agora no canal Paparazzo Rubro Negro. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Aqui você fica sempre muito bem informado com o Mengão, sabendo tudo de Flamengo. Então é isso, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu lembro que você tem 5% de desconto nas lojas do Flamengo online. loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br, utilizando o cupom PAPA. Então colocou lá PAPA, cupom PAPA, você tem 5% de desconto. Também lembro você que na loja do Flamengo em Orlando, na International Drive, você tem desconto do Paparazzo Rubro Negro na Nação Rubro Negra de Orlando. Bem, a gente teve o manto novo do Flamengo vazando, o Foot Headlines vazou e a gente foi atrás de informação. O que nos passaram é que esse manto será um pouco mais caro que o manto normal. Além disso, nos passaram que os mantos de todas as camisas de clubes de futebol, Adidas, Nike, Umbro, todas terão reajuste para 2023. Essa é a notícia ruim. E que esse manto, que é o manto Icon, que não é utilizado nos jogos, ele será também um pouco mais caro. Mas o manto é lindo, lembra aí algumas camisas de seleções do início, talvez assim, da década, acho que da Copa de 94. Copa de 94 tinham seleções que usavam camisas assim, não era nem nos anos 2000 não, 94. 98 também, né? Então a gente tem esse vazamento das camisas para mostrar para vocês. o Foot Headlines trouxe, olha só, olha isso aqui, dá uma olhada, ó, tá vendo aí? Lembra muito aquelas camisas, a própria Alemanha tinha umas camisas que pareciam tipo uns raios aqui assim, né? Então, ó, essa camisa para mim podia ser, eu gostei, está sendo super elogiada aí nas redes, eu postei também no nosso Insta, o pessoal, cara, elogiou demais, falou que é linda. E essa camisa aqui, eles têm aqui, ó, Adidas 2023 Icon Shirt, combinada com black e com vermelho e preto. Olha só, tem com a gola preta, tá? E teria também com a gola vermelha. Eu achei ela demais e o Flamengo não usa, mas vale lembrar que o Gabigol, a última Icon, era aquela branca, né, muito bonita, e que o Gabigol utilizou essa Icon até em algumas viagens e tal, o Flamengo poderia utilizar no pré-jogo, né? Essa daqui é tão linda que o Flamengo poderia utilizar como pré-jogo. Às vezes tem umas pré-jogos, cara, os pré-jogos aí que fizeram aquela verde e amarela camuflada que nem chegou a ser utilizada, que o Flamengo acabou utilizando outra camisa no pré-jogo. Então, eu acho que essa daqui poderia ser aprovada para ser utilizada como pré-jogo. Apesar dela ser um pouco mais cara, ela é muito bonita, muito legal. Bem, passar para vocês aqui também sobre o basquete do Flamengo. Agora, uma notícia ruim, né, que o Flamengo perdeu para o Instituto Córdoba na Champions League ontem à noite, né? O jogo acabou bem tarde. E a próxima partida pela primeira fase da competição será hoje, né, às 21h30, contra o Penharol. O Flamengo tem obrigação de vencer, tá? Tem que vencer o Penharol para se classificar. E aí, nas próximas fases, se preparar e tentar vencer o Instituto Córdoba, que o Flamengo esteve perto, né, até, mas da próxima vez vai precisar jogar um pouquinho mais para levar essa vitória e conseguir ainda brigar pelo título da Champions League, né, o terceiro e o terceiro nosso e também brigar para chegar no Mundial novamente, que o Flamengo foi bicampeão mundial recentemente. Então, fiquei triste com essa derrota ontem, mas ainda dá tempo de se recuperar. É a primeira fase e você tem agora a obrigação de ganhar do Penharol, porque um é eliminado e dois se classificam, tá? Então, a gente tem aí também para passar para vocês, olha aqui, a situação da Adidas a gente já passou, da próxima camisa. Já vou começar falando com vocês logo a questão do Gerson, né, do Olympique de Marseille, que o presidente está pressionado a aceitar a proposta do Flamengo pelo Gerson. A gente sempre falou para vocês que o negócio do Gerson estava bem encaminhado, que as coisas estiveram muito próximas de serem anunciadas, que o jogador já estava fechado com o Flamengo, o staff também fechado, trouxe mudança, malicuia, resolvendo coisa de carro e de apartamento, casa no Rio, mandando preparar a casa dele toda, que ele tem casa aqui, resolveu tudo, né? Quando eu falo apartamento é porque também... Eu não vou me meter na vida pessoal, gente, deixa quieto. Mas com relação à questão do Gerson, que teve que voltar para lá, aí estão chateados porque não estava relacionado para a pré-temporada, para a intertemporada, para os jogos que eles tinham que fazer lá. Aí, cara, o resultado, a situação não é das melhores, o Igor Tudor lá, o técnico, não quer, o Gerson, o presidente, o Pablo Longoria, sabe que tem um problema nas mãos e estava batendo o pé o Flamengo com a sua estratégia de tentar reduzir o valor que tinha que pagar pelo Gerson e eles não estavam aceitando, né? Então, o portal especializado em mercado, o Lefossin, da França, afirmou que o Olympique está em uma situação bastante desconfortável e terá que resolver o caso em breve. A informação é de que Pablo Longoria, diretor executivo do Olympique, está pressionado e precisará bater o martelo sobre a situação de Gerson e tem pouco tempo. As opções são aceitar a proposta do Flamengo ou manter o jogador na esperança de que ele volte a jogar e se valorize para uma venda futura. O portal ainda ressaltou a fama do Olympique de fazer vendas ruins e a matéria lembra de outras ocasiões em que o clube recebeu menos do que deveria em negociações de jogadores que se valorizaram na sequência. Então, a gente sabe que eles estão pressionando ele para que não perca um bom negócio, né? Porque o que acontece? Ele vendendo para o Flamengo, o Flamengo quer pagar por 50%, né? E tem aí 6,5 ainda para receber deles de euros, 6,5 milhão de euros a receber deles, abate isso e paga em relativo a 50%. O restante seriam por metas. Mesmo sendo metas, você tem um montante total dos 80%, eles ficariam com 30%, o Flamengo ainda com 20% e o Flamengo pagaria por 50%. E aí você tem um montante total aonde ele está ali constando, né? Que por metas você vai pagar, mas não deixa de ser uma boa venda. Então, existe essa pressão e muita gente, inclusive dos jornalistas esportivos do Gadera, que a gente conhece na França e tal, acreditam que está próximo de um desfecho, né? Teve muito próximo, quando o Flamengo quis reduzir os direitos, eles voltaram, recuaram. Estratégia do Flamengo que a gente sabe, o Landim primeiro nega, depois o Braz diz que está na parada ainda, aí depois ele diz que nunca teve, que sempre esteve distante. Ele fica nesse jogo, nessa estratégia. A gente sabe como funciona. Tivemos aqui também o Mundo Rubro Negro, postando que, em definição sobre Gerson, limita apetite do Flamengo por contratações, que o Flamengo segue esperando uma definição sobre se poderá repatriar o Meia Gerson ou não, que o Olympique de Marseille ainda mantém a posição de não aceitar, está pressionado, mas de não aceitar os 20 milhões de euros para negociar, aceitar menos dos 20 milhões de euros para negociar ele, os 80%, né? Mas aí é uma questão de quanto de direito o Flamengo vai pegar e tal. O Mauro César Pereira publicou que o Flamengo não desistiu, a gente já tinha trazido que nunca desistiu, né? E que está adotando a mesma estratégia de contratações anteriores. Não foi o Mauro Pereira que trouxe isso. Alô, Mundo Rubro Negro. A gente está trazendo isso há muito tempo, a gente está acompanhando a negociação de tudo que acontece com relação ao Gerson e a gente sempre tem falado da estratégia do Flamengo, que é a mesma adotada em contratações anteriores, e que o Flamengo nunca desistiu do Gerson. O Flamengo faz isso, é comum. E que a gente sabe que essa negociação, se acontecer, o Flamengo vai ter que ser mais cauteloso no mercado. Se não acontecer, o Flamengo vai com mais força para o mercado, para outras contratações. Então, o Gerson é o fiel da balança. Se o Gerson vier, o Flamengo vai de um jeito para o mercado. Se não vier, o Flamengo vai de outro jeito para o mercado. O Gerson é a contratação mais importante desse momento, nessa janela. Não há dúvida. Igual teve já o Pedro, o Gabigol, é a contratação mais cara nesse momento da janela, e o Flamengo resolveu só as situações de renovações que tinha para resolver. E compras até, comprando o Ayrton Lucas, até 2027, 7 milhões de euros, é dinheiro. Está comprando em definitivo também, fazendo um contrato em definitivo com o Varela. Então, tudo isso gera dinheiro. Tem luvas e tudo mais. E aí o Flamengo estaria marcado para voltar no dia 26, mas são avaliações, exames que os jogadores vão fazer, porque treinar mesmo com o Vitor Pereira, a gente sabe que só em 2023, o técnico tem o contrato até o dia 31 de dezembro com o Corinthians. Então, olha só, o UOL traz que a reapresentação do elenco principal está marcada para o dia 26 de dezembro, logo após o Natal, mas o Vitor Pereira só deverá comandar os treinamentos após o dia 31. E arrisco dizer que a informação que eu tive é do dia 2. Não seria óbvio, dia 1 ninguém trabalha, dia 2. 31 acaba o contrato, dia 1 ano novo, dia 2 seria a data que ele chegaria. Então, os trabalhos para avaliar mesmo do Vitor Pereira devem começar dia 2 ou 3, e aí a gente teria os jogadores chegando para avaliar no dia 2 ou 3. Agora, dia 26, 27, é óbvio que seria uma reapresentação para avaliação, para o técnico quando chegar já ter todos os dados dos jogadores. O Jorge Jesus ganha 2,9 milhões de reais por mês no Fenerbahçe. É muito difícil um clube brasileiro tirar o Jorge Jesus do Fenerbahçe. É mais fácil a seleção brasileira contratar o Jorge Jesus. E a gente sabe que o Flamengo sempre tentando o Jorge Jesus, mas ele muitas das vezes nem veio por causa do valor que recebia lá e do valor que receberia aqui. O nosso amigo, Júlio Miguel Neto, jornalista que tem o programa com a gente lá, o Tropa Rubro Negra, com o Deco, ele falou que o Corinthians estaria interessado no Jorge Jesus e procurou o treinador que disse que após maio aceitaria comandar outro clube. Mas a questão que o Júlio não fala aqui é que o JJ entre um bom contrato no Fenerbahçe ou em qualquer outro lugar com um valor mais alto e um contrato mais baixo no Brasil, ele prefere continuar ganhando mais e trabalhando fora. Ele daria preferência se a proposta for igual ou for da seleção brasileira, um sonho que o Jorge Jesus tem. Mas a gente sabe que essa procura, essa sondagem do Corinthians é muito mais porque a vinda do Vitor Pereira para o Flamengo mexeu muito com eles, como disse o Júlio aqui, mexeu muito com os corintianos. E hoje, 11 horas da manhã, eles estão fazendo até uma coletiva para explicar, falar alguma coisa com relação ao... o Duílio, o presidente lá, vai falar alguma coisa com relação ao Vitor Pereira. Passar para vocês aqui também, que a gente teve... Olha que legal, a FIFA postando. Lionel Messi e Julian Alvarez strike again. Primeira semifinal não desapontou. Eles colocaram em inglês. E aí a apresentadora, olha isso. A apresentadora... Os argentinos chocados. Camisa do Flamengo. Cara, olha... A FIFA fez a apresentação dos gols do Messi e do Alvarez e a apresentadora de camisa do Flamengo. Olha lá. Os gols... A Argentina deu um baile, um chocolate. E aí o pessoal ficou chocado que a apresentadora da FIFA falando sobre a classificação da Argentina para a final com o manto sagrado, com a camisa do Flamengo. E aí os flamenguistas invadiram o perfil da FIFA, comentaram para caramba e para completar também. Os argentinos também chocados. E eles conhecem bem a camisa do Flamengo, né? Pinola, Gabigol, Pinola, Gabigol. Ficaram loucos, rapaz. O que tem a ver camisa do Flamengo com a Argentina? Pois é. Está lá no perfil oficial da Copa do Mundo da FIFA. A gente gosta, né? Claro. Eu gosto, eu gosto de ver o circo pegar fogo. Olha só. A gente esteve aqui também, já te falando, falar em circo pegar fogo, a gente teve a chegada do Vitor Pereira ao Flamengo e o anúncio do acordo para 2023, que não foi assinatura de contrato, acordo para 2023, acabou deixando aí os argentinos também assustados, né? A gente teve aí o, olha só, o diário Olé escrevendo o seguinte, outro técnico português no Super Flamengo, conhecido do Boca, o Super Flamengo dos milhões, de Gabigol, Arrascaeta, Arturo Vidal, Felipe Luiz e o último campeão da Copa Libertadores anunciou novo técnico. Como Jorge Jesus, que ganhou a final do River em 2019, este novo treinador é português, Vitor Pereira. Eles assustados ainda falando, né? Que o Vitor Pereira ganhou do Boca, lembrando que ele ganhou do Boca pelo Corinthians. Né? É, o... Olha só, a gente então vê os argentinos aí, cara, do diário Olé, né? Que tem um ódio do Brasil danado, né? Eles estão lá, estão na final da Copa do Mundo, mas com medo do malvadão, né? Fazer o quê? Faz parte. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, se inscreve aí, cara. Peço humildemente, se inscreve, ajuda o nosso trabalho. Tamo junto, um grande abraço. Saudações, Rubro Negris. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço.